Presidente Bolsonaro, até que enfim você deu as caras, gostei, a gente te elegeu pra isso, não é pra falar pra agradar a companheirada, até que enfim gostei, você tá retomando o Bolsonaro que a gente gosta e que a gente votou? Você fez um discurso brilhante hoje de estadista, o estadista ele não tá olhando a próxima eleição, ele tá olhando a próxima geração, entende? Quando, o que eu quero, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o mimimi da companheirada é o de sempre, é que aí eles ficam tentando, porque sempre uma tentativa atrás da outra, acharam um motivo novo e agora falaram Ele é um genocida, olha, genocida é aquele líder que você apoia tanto, chamado Stalin, não enche o meu saco com genocida Esses grandes empresários e lutadores que do Madeiro e os Justos e os Girafas, é gente que tá raciocinando Porque se a gente fizer a paralisação que a companheirada sugere, nós morreremos de fome, só isso E nós não pretendemos morrer de fome assim como não deixaremos, em hipótese alguma, que tirem no tapetão um presidente que nós elegemos E que, por sinal, está indo muito bem Quem tá falando, ele não tem juízo, sempre falou isso Quem tá indo bater panela, sempre bateu panela Tem um ou outro distraído que fala assim, eu não posso admitir isso Vocês estão com graves problemas emocionais, precisam comer melhor, raciocinar como gente e enfrentar a realidade A realidade, a vida, não é pra amadores A história da humanidade, eu não sou estudioso, mas também não sou vagabundo que nem os uspianos em geral Principalmente humanos Então, a vida, a história da humanidade é feita a ferro e sangue Não tem outro jeito Quando a gente chega aos 57 anos E a gente olha pra trás e o que já fez, fala Puta que pariu É um milagre, como é que eu cheguei aqui? E quando a gente chegar aos 90 e já elegei a Laurinha Entendeu? É a mesma coisa A vida é feita por gente forte Os fracos não sobrevivem Simples assim Aquela sapatona lá da folha, a sapona lá Eu nunca gostei daquele jeito dela Bárbara Gantt, eu não gosto de gente assim Que é, sabe, que já é agressiva no bom dia Eu não curto Eu nunca gostei dela Uma vez me enfiaram no Bourbon Street, na mesma mesa dela Dá pra ver o show Ai, foi uuuu a noite toda Ninguém merece Aí ela me vira e fala, sei lá O Henrique me mandou um print Ela escreve assim Não, agora nem... Agora nem general... Mourão Agora nós seremos maia Linda, vai tomar teu whisky, vai Filha, se você se colocar pessoalmente em frente a uma carreta A carreta sai no prejuízo com esse corpinho O corona não te pega Não se preocupa, filha Mas vai, deixa essa mulher louca de lá Então é isso Quem tá fazendo a barulheira sempre fez Se o Padre Eterno, como se diz na Itália Descer aqui na terra E falar assim Eu curto o Bolsonaro Vão ficar contra o Padre Eterno Porque essa gente nasceu pra isso Do mesmo modo que eles são oposição Nós agora somos situação Mas a nossa situação é pra melhorar o Brasil Não pra fazer o que eles fizeram nos 16 anos E quando o... Quer trazer o maia de volta Quer trazer anúncio pra Folha de São Paulo Você entendeu? O que eles querem é grana Eles não suportam o Bolsonaro justamente por isso Mas isso é muito óbvio Tá até conversando isso com a minha irmã Não adianta você se voltar contra os empresários O Brasil vai ter que enfrentar isso sim Proteja-se e saia Entendeu? O HN1 lá A primeira gripe no tempo do Lula Era uma gripezinha E matou muito mais Vocês tão fazendo carnaval agora Porque o Bolsonaro... Mas vocês não entenderam A nossa disposição Vocês com esses seus... É... Sentimentalismos seletivos Adoradores de Stalin Tudo incoerente Não vão tirá-lo do poder Porque antes temos nós aqui Que não deixaremos Você tá entendendo a situação? Não encha o saco A parte de vocês... Quando não é estudante Que fica sete anos na graduação E não forma porra nenhuma Porque faz parte do centro acadêmico Aquelas coisas... Ou é vagabundo Que tá louco pra pegar um emprego público Pra não fazer porra nenhuma Que é a cara de vocês Não é pra implementação do socialismo Esqueçam Porque nós elegemos ele Justamente pra ser contra isso E ele está sendo E é perfeito Entendeu? Se você tá sentindo Sem um pai que te proteja Não é criticando o Bolsonaro Que você vai conseguir Você tem que fazer análise Terapia Ele é um chefe de estado Não é teu papai E me protege Não, querida Nenhum centro de macumba Te protege Você é pesada mesmo Entendeu? E você é meio burrão também Então, gente Vamos raciocinar direito Porque vamos ter que enfrentar isso Grande beijo Adorei o discurso Tudo de bom Até a próxima